E aí . . E aí 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 Graças a Deus a gente parou aqui, né? Não sei se isso tudo acontecer. Não sei se isso, mas não sei se isso. Imagina na BR, gente, que me dá medo, né, dessas coisas aí. Imagina na BR, gente. Olha só aqui, pessoal. Sujou a câmera. Caramba. Olha aí. Voltando. Eita. E aí, a água mesmo. Tá muito feita. E aí, a água mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.